O Atirador Esportivo conta hoje com cerca de 10 associados ativos que tentam reativar o clube e trazer de volta os sócios que foram deixando de pagar as mensalidades, além de novos associados. O Clube Atirador Esportivo no ano que vem completa um século da sua existência. Ao longo desse tempo, muitas histórias. Acontece que em 2013, por ordem da Prefeitura e dos Bombeiros, foi preciso encerrar suas atividades. Foi só de três anos para cá que, firmando uma parceria com empresários locais, a equipe diretiva tem conseguido projetar a volta do seu funcionamento. Alugando salões para estes empresários produzirem seus eventos, a expectativa é que a longo prazo o clube volte a funcionar em plenas atividades. É um espaço maravilhoso dentro da cidade. Poucos clubes oferecem o que esse clube tem aqui, em termos de estacionamento, amplitude em todas as áreas que tu for ver. É uma grande oportunidade que o presidente nos deu e que vai oportunizar o clube a recuperar áreas do clube que estão inativas no momento. Piscina, o pessoal cobra muito, fala muito, as piscinas quando vão voltar. Então é a partir dessa parceria montada entre nós e o clube que eles vão poder ter o aporte de começar a resgatar isso. Vai trazer essas coisas novamente que as pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, têm uma saudade do esportivo. A gente nem sabia qual é a emoção que a gente estava mexendo quando entrou aqui. É que aqui eu passei a minha juventude. Aqui eu conheci o meu marido e formei a minha família. Foi aqui que eu criei as minhas filhas. E o meu sonho agora vai se tornar realidade. Eu vou ter a oportunidade de trazer os meus netos aqui. Para eles verem as raízes de onde saíram o vô, a avó e seus pais. Para mim isso não tem preço. A diretoria tem conseguido cumprir os requisitos necessários para a reabertura dos salões de festas. Mas para a reinauguração do clube em sua totalidade, é necessário ainda muito trabalho e perseverança. E o que aconteceu? As datas tradicionais do clube vai ser do clube. E as datas que o clube não fizer evento é pertencente a eles que eles vão fazer o evento que eles quiserem. Um aluguel de salão para formatura, baile, aniversário, boates. Com os eventos nos dois salões, um com capacidade para 1.738 lugares, outro com espaço para 100 pessoas, o clube tem a chance de alcançar os valores necessários para a reestruturação dos demais setores, como bocha, piscina, CTG. Pode ser um processo demorado, mas com o comprometimento dos envolvidos é possível chegar lá.